Chegamos aqui ao Arreal da Ajuda Eco Parque, uma dica para você que não quer perder tempo, tem alguns vendedores credenciados que ficam lá na fila da balsa, você pode comprar seu ingresso por lá para depois quando chegar aqui não ter que enfrentar a fila para comprar o seu ingresso. Valores, janeiro 2020, adultos R$120 cada e crianças acima de um metro paga R$90 cada. Vamos conferir um pouquinho aí do nosso dia no parque. Enquanto as crianças se divertem ali na piscina de honga, eu queria contar um pouquinho para vocês como é o esquema aqui do parque. Para quem vem de carro, tem estacionamento gratuito e a locação de armário para você deixar suas coisas custa R$10 e a locação de toalha R$5. Esses valores são agora de janeiro de 2020, tá pessoal? Eu sempre lembro para confirmar valores um pouquinho antes da viagem porque pode ter mudado, tá bom? Vamos curtir o dia com a gente! Tá gostoso aqui, Fê? Tchau! 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 Tem açaí também Churrasquinho Espetinho de R$10 Tem também hot dog Crepe É uma delícia o crepe, viu? Recomendo, muito gostoso Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Tem restaurante também Tem comida por quilo R$49,00 Carajé A hamburgueria também me pareceu muito bom Um churrasquinho que eu não curti muito Espetinho de que eu comi Eu não gostei muito não Sorveteria Tem pastel também Doce, salgados Mini pizza Milho O churros A parte de fotos Também Então você abastece o cartão Com o valor que você quer O cartão de consumo E vai consumindo O que você quer É muito bom? É muito bom Estou aqui das nossas dicas Do Eco Parque Arraial da Ajuda Se inscreva aqui no nosso canal Deixe o seu like A sua dúvida aqui pra mim Que eu vou ter o maior prazer em responder Até a próxima Tchau Tchau